Boa tarde, boa tarde, estou aqui na obra para atualizar o diário de obra com vocês desta casa aqui, já iniciou a pintura, já dá bem para ver a forma, já instalou as janelas também vou mostrar tudo para vocês Vou atualizar meu diário de obra com vocês olha como está a nossa casa, gente, temos revestimento aqui na frente então a gente tem um detalhe de revestimento, já está sendo instaladas as janelas já começou a passar a base da pintura então deixa eu mostrar de perto para vocês esse revestimento aqui, ó esse revestimento aqui é um tijolinho mais largo, está vendo? no formato de tijolinho cinza, está bem sujo, ó porque está emaçando aqui dentro, está vendo? está lixando, né? e aí a poeira sobe toda para cá, mas ele é um tijolinho cinza bem bonito aqui nosso janelão também já foi instalado e aí a gente vai trabalhar em duas cores então a gente vai ter esse cinza mais escuro aqui e o cinza mais claro no resto da casa vai ficar bem legal aqui dentro, ó já passou toda a massa, está lixando o nosso balcão está pronto aqui a área de cozinha também, ó fica mais lindo esse revestimento e aí o balcãozinho faz a volta toda vai vir a pedra aqui, né? e a bancada da cozinha olha que demais aqui a gente tem o nosso gesso olha essa visão, o pé direito bem alto, né? olha a nossa janelona como ficou bonita aqui dentro já terminou todo o piso também então temos o nosso rapetão aqui, ó sinalizado o banheiro tem um revestimento diferente, né? o piso e parede é o mesmo e aí ele está nesse... gente, são semigrês, tá? é tudo semigrês esse aqui é semigrês, o piso da casa é semigrês nesse mais clarinho, tá vendo? eu estou aqui no quarto que está mais limpo ainda não começaram a embaçar vocês conseguem ver bem a cor desse piso é um cinza bem clarinho ele é um piso 80 por 80 ele é bem grandão e ele ficou bem bonito, gente aqui vai ser uma pintura clara também todos os acabamentos das nossas janelas elas são no preto fosco, tá vendo? as nossas janelas elas são todas na cadeirinha aqui, né? a pingadeira são nas cadeirinhas e é aí que vem instalada a janela justamente pra gente não entrar água aqui, né? acho que eu já tinha mostrado esse detalhe pra vocês e aí começou a chegar as nossas janelas já o menino está instalando ali o banheiro da suíte é igualzinho esse outro banheiro então esse aqui é um banheiro e da suíte é igual tá vendo? já temos até ralinho, ó ah, esse aqui é um detalhe legal também, ó temos ralo dentro do box e ralo fora do box então na hora que você está lavando o banheiro às vezes fica ruim de passar água aqui, né? então a gente tem um ralinho externo e um ralinho interno dentro, ó, já começou a passar a primeira de mão também marcadinho ainda e a cor está bem escura porque passou agora a tinta mas ela é uma corzinha clara tá vendo aqui dentro, ó deixa eu mostrar no quarto pra vocês que o quarto já secou olha a diferença é uma corzinha bem suave esse aqui é o branco gelo ele não é totalmente branco tá vendo? ó, porque o teto está bem branco mas ele tem uma tonalidade suave assim, sabe? bem agradável com um fundo meio marronzado dando bastante eco porque está vazia a casa, né? e aí nos banheiros a parte onde não vai revestimento está no branco branco tanto o teto quanto a parede tá vendo? já começou também a instalação aqui das pedras na hora que tiver sem essa bagunça eu mostro com calma pra vocês lixamos lá dentro vou dar uma volta aqui por fora pra poder mostrar a área de serviço que eu não tinha mostrado pra vocês olha só, aqui por fora ficou a área de serviço e olha que gracinha que ficou mesmo revestimento do banheiro esse aqui é um semigrês e um detalhe pastilhado então aqui vem nosso tanque, né? olha como fofo e no fundo já temos a churrasqueira pintadinha já foi instalada aqui começou a instalação das bancadas, né? que também já foi instalada a base de pedra essa churrasqueira, ó, está toda no tijolinho refratário, gente é muito legal quando vocês mesmo comprando uma churrasqueira pré-moldada revestida esse tijolinho refratário que ele segura bem o calor, sabe? e garante mais durabilidade aí pra sua churrasqueira aqui a gente já tem a porta já foi instalada a nossa porta de correr também no acabamento preto, tá vendo? no acabamento preto fosco então a gente tem essa portona aqui de correr que a gente tem esse acesso como eles estão pintando lá dentro, né? a gente tem esse acesso aqui, ó de ponta a ponta da casa e os acessos externos que vocês viram que são os dois corredores que estão livres a gente fez a brincadeira aqui, né? do cinza clarinho com o cinza escuro então a casa está em duas tonalidades gente, eu saí lá da obra esqueci de finalizar esse vídeo com vocês mas vocês viram que foi finalizado toda a parte de piso iniciamos a pintura vai vir as pedras agora a colocação das pedras então é assim que as pedras forem instaladas eu volto e mostro pra vocês que vai ficar a coisa mais linda lembrando que essa obra ela tem desde o comecinho, gente quando era um terreno aquilo ali então a gente tem todos os diários de obra no canal, tá bom? se vocês gostaram, então confiram aí os outros diários de obra e se inscreve no canal pra não perder os próximos os próximos acontecimentos da obra, tá bom? tchau, tchau e até a próxima